Olá, eu sou a Ana Schermack do canal Pausa por um Café e no vídeo de hoje eu tô aqui pra fazer a resenha de O Menino que Desenhava Monstros do Kate Donahue, publicado aqui no Brasil pela Dark Side... Eu sei que já faz um bom tempo que esse livro lançou, mas essa resenha faz parte daquela série de resenhas que já tinha no blog, mas que eu resolvi trazer pro canal. Então esse livro só tinha sido resenhado lá no blog pausaparuncafé.com.br. Aliás, quem ainda não conhece, corre lá no blog que sempre tem conteúdo novo também, tem resenha dos outros colunistas, resenha de várias outras pessoas, enfim, tem muito conteúdo bacana, então não se esquece, www.pausaparuncafé.com.br. Então, antes da gente começar, só lembra vocês de se inscrever, clicar no gostei e compartilhar o vídeo com seus amigos. Agora quando você clica em gostei, o YouTube não compartilha automaticamente os vídeos, então se vocês puderem compartilhar nas suas redes sociais as resenhas, os vídeos que vocês gostarem, isso ajuda muito a gente a continuar produzindo esse conteúdo e fazer com que esse conteúdo chegue a mais pessoas, tá bom? Então, muito obrigada. Antes de falar sobre o que é esse livro, eu tenho duas perguntas pra te fazer. Uma delas é do que você tem medo e a outra é o que faz você sentir medo. Eu sei que essas perguntas são muito parecidas, mas elas são totalmente diferentes e elas nos conduzem a respostas diferentes quando a gente olha pra dentro procurando essas respostas, buscando a resposta pra essas perguntas. O que me faz ter medo agora é diferente do que me fazia ter medo quando eu era criança. Mas ao mesmo tempo, as coisas das quais eu tenho medo continuam as mesmas em diferentes situações, em diferentes intensidades, mas ainda assim são as mesmas coisas. O Menino que Desenhava Monstros, do Kate Donahue, foi publicado pela Darkside e junto com essa publicação, a divulgação foi que seria um livro que deixaria acordado ou que te daria medo. Inclusive, tem uma citação do James Wan, que é diretor de filmes de terror, que ele fala E aí você se pergunta sobre tudo isso, tem outra citação aqui do Peter Straub que diz uma obra prima gótica e moderna. E você se pergunta, nossa, tipo, por que será que é tudo isso? O que diz desse livro? E ao mesmo tempo, quando eu fui lendo as resenhas do livro, quando ele começou a sair aqui no Brasil, muita gente decepcionada. Aí eu fiquei tipo, poxa, não entendi. Não compreendo, não tô entendendo o que é este livro. E aí eu fui tirar a prova e fui ler, né, O Menino que Desenhava Monstros pra ver o que eu ia achar. E, incrivelmente, quando eu li, eu gostei mais do livro do que eu esperava. E aí isso me deu mais perguntas ainda, me fez ter mais perguntas sobre o porquê as pessoas não estavam gostando do livro ou se decepcionando com ele. E, como num passe de mágicas, a resposta me veio, assim, pelo menos o que eu acho ser o motivo. Aqui o Kate Donahue escreve pra gente uma história lenta e delicada, como diz o James Wan. Ela é uma história que você precisa ir apreciando ela aos poucos. Ela não é uma história de terror que vai te dar susto, que vai te fazer ficar acordado. Ela é uma história de terror diferente. Ela é muito mais um romance psicológico e, enfim, um drama, um suspense psicológico, que tem um pouco de sobrenatural, do que realmente um terror a lá Stephen King. E mesmo que eu diga que não é um terror Stephen King, tem muitas referências ao King aqui. Inclusive, a história se passa no Maine, o que dá mais esse clima de terror aí pra obra. E a gente fica esperando super monstros. Um detalhe é que eu nunca vou viajar pro Maine, né? Porque todas as histórias de terror acontecem lá, então já não vai pro Maine, né? Mas, enfim, nessa história, o Dona Ruth te apresenta personagens muito bem escritos e muito bem construídos, como a gente tem o Jack Peter, a mãe dele, o pai dele. Essa família é muito bem construída na história e a gente tem uma sessão de personagens que você pode gostar ou não, você vai tirando suas próprias conclusões durante toda a história. Mas antes disso, uma sinopse do que vocês vão encontrar aqui. Aqui na história, você vai ter essa família do Jack Peter. O Jack Peter é um garoto que gosta muito de desenhar e é praticamente a única coisa que ele faz. Ele era um garoto até que normal e a partir de um certo ponto, ele começa a ter muito medo de sair de casa, medo de tudo. Ele é muito cercado pelo medo. E algumas coisas, algumas situações estranhas começam a acontecer e monstros começam a se tornar reais. E você tem vários personagens aqui, como o padre, a outra família que são amigas, são amigas da família do Jack Peter. Enfim, você tem uma mãe que sustenta a casa e o pai que parou de trabalhar fora para cuidar desse filho que agora tem todas essas dificuldades. O livro dá a parecer que a criança tem um certo grau de autismo, dentro da... Eu sempre esqueço o nome, exatamente, mas enfim, vai aparecer aqui. E aí a gente vai começando a construir essa história nesse inverno, nessa situação fria. E aí a gente tem todo esse frio, esse silêncio construindo essa história que é totalmente psicológica. O que faz a gente perder o sono quando lê O Menino Que Desenhava Monstros é a concepção que a gente chega ao final de que esse não é um livro sobre os nossos medos infantis ou os medos que a gente tem quando é criança. É aquela certeza de que os monstros não estão mais dentro do guarda-roupa ou embaixo da cama, mas que eles são reais. E que esses monstros, eles causam traumas que a gente pode levar para o resto da nossa vida. Que eles não são, tipo, bicho papão, mas são traumas, são questões psicológicas. Enfim, isso é muito profundo aqui dentro dessa história. E eu acho que a gente tem que chamar atenção a isso. Porque quando você percebe isso no decorrer da leitura, ela ganha uma nuance muito... Ela ganha uma outra nuance que você talvez tenha deixado passar despercebido. Esse livro é como se fosse um pedido de desculpas do universo para a gente em forma de livro de terror. É uma história sobre como a gente não consegue lidar com as situações que fogem do nosso controle e como os adultos perdem a sensibilidade ou como as crianças estão tentando sobreviver enquanto a gente destrói tudo ao redor delas, sabe? Isso, pra mim, é o mais forte dentro desse livro. A questão da sobrevivência, de você continuar, dos escapes que você encontra, da forma que você lida com um trauma, um problema, uma situação muito complicada que aconteceu com você. Em O Menino Que Desenhava Monstros, você com certeza não vai ter medo de dormir à noite, ou de apagar as luzes, de olhar no guarda-roupa, ou de ir pegar um copo d'água de noite na cozinha e um monstro aparecer. Mas você vai ter medo, talvez, de olhar o desenho das crianças. Vai ter medo de ver o que elas estão passando pra gente, o que elas estão querendo dizer pra gente, e a gente não tá ouvindo. O que a gente não tá querendo ver nos desenhos delas, nas coisas... no pedido de socorro que elas estão fazendo, às vezes, pra gente. Kate Donahue é um escritor excelente, e eu acho que a forma com que ele construiu todo esse romance psicológico, cheio de suspense, e com, claro, esse teor sobrenatural, porque esses monstros vão tomando formas, eles vão saindo do papel, e a forma com que você vai... tendo que lidar com tudo isso, quando é, sim, começado a jogar na sua cara os motivos, as razões, e não espere isso muito cedo, porque o autor vai segurar com preciosidade isso que ele tem, porque é um final surpreendente, sim, eu gostei muito, e ele vai segurar isso com todas as forças pra te mostrar no momento certo. E o momento certo não é o momento que você quer, mas sim o momento que o autor tá querendo te mostrar. Então, eu acho que essa resenha tá aí mais do que precisa nesse canal, e eu acho que a gente tinha que trazer logo essa resenha pra esse canal, porque é um livro que eu gosto muito, inclusive tá cheio de marcaçõezinhas aqui, e vocês precisam ler, então fica aí a resenha de O Menino Que Desenhava Monstros, do Kate Donahue, publicado aqui no Brasil pela Dark Side Books. É isso, pessoal, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e, claro, não se esqueçam de clicar em gostei, e se inscrever no canal, que isso ajuda muito, 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 muito a gente. Vou ficando por aqui, beijo grande, até a próxima. Tchau.